Salve, salve, epifânios e epifânias! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um Pílula de Inovação, o seu boletim semanal da Ensaio sobre inovação, design, cultura e empreendedorismo, todas as tangentes do conhecimento para você ter mais epifanias, sempre ao lado dele, o famoso Léo Kiodi. E aí, pessoal? Bem, vamos falar hoje sobre propósito, aquela palavra que está meio em alta agora, ninguém sabe se propósito é propósito, ou se propósito é só uma desculpa para você trabalhar mais, mas é uma palavra importante que não deve ser esvaziada, né? Então, vamos falar um pouco sobre a importância dessa palavra e aonde esse propósito se aplica. É, assim, para ser bem sincero, dá um pouco de preguiça de falar, porque já está, assim, muito se fala, mas pouco se apreende sobre o que realmente é e qual que é a importância disso. Então, enfim, acho que a ideia é a gente voltar a dar valor para algo que, enfim, perder um pouco de vazão. Você acha que toda empresa precisa de um propósito? Vamos lá, assim, acho que o propósito é a base para a gente executar alguma coisa, né? A gente saber o porquê aquilo está acontecendo. Isso é essencial, a gente precisa saber o porquê que a gente trabalha, a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo alguma coisa. Só que, ao mesmo tempo, esse porquê não precisa ser um porquê orientado a coisas milagrosas, magníficas, mas é que eu acho que aí é que o propósito perde um pouco a mão, né? Ah, não, a gente precisa ter um propósito que é salvar o mundo. Cara, não, assim, o teu software não vai salvar o mundo, assim, né? Isso me deixa um pouco incomodado, eu acho que vocês já perceberam que eu fico um pouco incomodado. Eu fico incomodado com essa ideia de que, sei lá, por exemplo, você tem um SaaS que, sei lá, automatiza uma parte da operação e o teu propósito é salvar o mundo. Não, não é, cara, assim. O teu propósito, ele pode ser fazer uma parte operacional muito bem feita, de uma forma muito bem otimizada. E, assim, e é isso. Você pode ficar aí. É, aquela coisa, né? Você entra no site das grandes empresas, qualquer empresa você vai ler lá missão, visão e valores, nosso propósito, você lê aquilo e você fala, cara, isso não vai acontecer. Isso não é real, isso não é autêntico. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante o seu propósito, ele está alinhado ali, de certa forma, com a sua estratégia, né? De, não sei, tem que ter um link ali, pelo menos, porque não adianta nada você, exatamente o que você falou, você não vai salvar o mundo com um software, ou, enfim. É importante você ter um norte a ser seguido, né? Mas tem que ter a ver com o que você realmente está fazendo para que aquilo aconteça, né? É, acho que assim, né? Então, se a gente entender que o propósito é uma representação da sua, do porquê que você está fazendo aquilo de uma forma autêntica, pô, legal, é o princípio, né? É o começo. A partir disso, você toma todas as suas ações para chegar no horizonte, né? E acho que esse link entre o horizonte, que aí é a definição estratégica, e o porquê que você está trabalhando, ele é importante. Então, a partir do teu propósito, você desenha a sua linha de horizonte, aí você entende quais são os seus gargalos para chegar nesse horizonte, define os seus objetivos estratégicos, pô, legal. Você tem uma congruência em relação à tua estratégia, ao teu propósito. Eu acho que algumas empresas, elas falham exatamente ao não ter esse propósito muito bem azeitado, ou ele ser muito ilusório, e não consegue criar uma cultura que sustenta essa definição estratégica, né? Tem aquela frase famosa do Peter Drucker, que todo mundo acho que conhece, que é a cultura como estratégia no café da manhã. E o que é essa cultura? A cultura é o que vai sustentar todas as decisões para você conseguir chegar no seu objetivo estratégico. Então, acho que essa é a chave de um propósito muito bem solidificado, estruturado, tangível e autêntico. Sim. E muito tem se falado também sobre... Por exemplo, agora vem surgindo cada vez mais empresas no ramo da alimentação, prometendo transformar a forma como a gente consome, por exemplo, carne de forma exacerbada. Muito se fala hoje também sobre o efeito rebote que isso causa, né? Então, a gente consome carne de forma exacerbada, sim, mas da forma que é produzido também esses novos alimentos, essas carnes artificiais e tudo mais, em larguíssima escala, isso acaba gerando também muito lixo, muito consumo. Então, o consumismo, ele continua. Então, às vezes, pode acabar gerando, não sei, um desencontro de informação aí, porque isso acaba esvaziando um pouco do propósito mesmo, né? O propósito, ele acaba ficando vazio por si só. Isso pode gerar uma falta de congruência entre o propósito e a tática que você está utilizando para chegar no objetivo estratégico, né? Porque é isso, se você tem um propósito de, legal, vamos diminuir o consumo de carne. Então, você joga essa responsabilidade para o consumidor e você fala, não, eu estou produzindo uma alternativa. Mas, ao mesmo tempo, os meios de produção, eles não mudam, isso tem uma falta de congruência, né? E aí, a empresa pode escolher se ela vai aceitar essa falta de congruência ou, e aí, sofrer com as consequências disso, ou não. Mas, o que ela não pode, o que não pode ser um processo decisório, é assim, eu não vou falar isso, né? Ou eu não vou ser autêntico o suficiente. Então, a falta de congruência, ela pode ser declarada, inclusive. O problema é você não ter, é você não declarar isso. Esse é o problema. Exatamente, exatamente. Então, para isso, existem diversos processos de definição, de propósito, e o Golden Circle é um deles, a gente até já fez um toolkit sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que sim. Se a gente não fez, comenta aqui, porque... Vamos ver se vocês estão atentos mesmo. Exato, exato. Na verdade, a gente sei se a gente fez ou não, só quero testar vocês. Acho que o Golden Circle é o mais claro, o melhor, enfim, é o mais... Já o mais ousado, né? Então, se você quiser, usa. Tem um frame oriental também, que se chama Ikigai, ele é bem interessante, ele pode te ajudar nisso. Acho que até, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um toolkit sobre ele, porque ele a gente não tem, de fato. Mas é isso, gente. Enfim, propósito não tem segredo. Ele tem que ser autêntico, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que representar algo que é atingível, né? Algo que você olha para as suas ações no dia a dia e você fala, beleza, legal, estou representando isso, esse valor, esse propósito, esse princípio que foi solidificado. É, é um assunto que gera muito debate, entendeu? Então, não adianta só a gente aqui ficar conversando, comenta aí, assim, o que vocês acham sobre isso. Vamos gerar uma discussão saudável ali para a gente debater, beleza? É isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima epifania. Tchau, tchau.